AOS QUE PERDERAM SEUS DIREITOS E FADO A SEM Nessa foto que captura o momento, um padre branco, um humor mudado a beija-feitos, erra as mãos em gestos de lamento, para a barabar escascarada que sofreu a corres. A boca grita contra as injustiças e julgamentos que atormentam e desesperam os seus corações. Enquanto a elite governante desluta de benedirícios e aos desamparados resta a rua como homicídios. AOS QUE PERDERAM SEUS DIREITOS E FADO A SEM ATÉ O QUE SUPORTARÃO ESSA? Onde está a justiça que deveria ser uma estércia da sociedade que se constrói com solidariedade muito mais chato? O padre de branco, um beija-feitos mortados. Simbolize a busca pela paz e a maldade, mas só seremos livres das correntes que nos prendem quando deixarmos de lado a indiferença e a maldade. Que a boca escascarada possa encontrar a voz que equipe pelas ruas e alcance os corações. E que o padre de branco, todos nós, encontre um caminho de justiça e união.